Bom, o senhor falou então em eleição, eu detesto esse olhar muito à frente, isso que atrapalha demais, mas está todo mundo olhando para essa eleição no ano que vem. O senhor ainda está sem partido? Exatamente, sem partido. O presidente também sem partido. Qual deve ser o caminho para o senhor, qual deve ser o caminho para o presidente para disputar a próxima eleição? Eu fui líder do PSL, com a maior bancada na Assembleia Legislativa, sempre defendi ali o governo federal, o PSL se dividiu e, por eu ser bolsonarista, fui expulso aí da bancada após liderá-la no primeiro ano. Eu sigo o presidente, eu tenho uma liderança muito bem definida, ele é o líder, ele dá o comando e a gente executa aqui na ponta. Então, não sabemos ainda o partido, o presidente tem conversado, ele tem essa experiência, Amanda, política de longos anos e eu confio nessa liderança. O partido que ele for, eu sigo ali sem dúvida nenhuma. E estou deputado estadual, provavelmente venho aí a reeleição para a Assembleia Legislativa. Câmara Federal, não? Tinha uma pergunta aqui de um espectador sobre isso. Não, eu visto a camisa e jogo na posição que o presidente escalar, se ele escalar. Se estiver ficando no banco de reserva também, não tem problema nenhum. Eu jogo para o time do presidente Bolsonaro que vem pensando aí um projeto de Brasil. Mas que partido estaria mais próximo hoje? O pessoal conversa, eu falava muito de ir para o Patriota, tem o PRTB, tem o próprio PTB, tem essa, o pessoal critica às vezes essa aproximação com o PP, que é um partido que o presidente já foi filiado. Não tem ainda a definição, mas o presidente, repito, ele é muito experiente, ele conhece ali como funciona essa atividade parlamentar, essa atividade partidária. Eu tenho certeza que vai tomar a melhor decisão. Eu queria saber especificamente como é que o senhor vê essa aproximação com o PP, que é o partido, o maior expoente do Centrão. Agora o senhor Nogueira é ministro da Casa Civil. Isso vai de encontro, completamente contrário ao que o presidente pregou nas eleições, que era mais esse viés antipolítico e de não trazer o Centrão para o governo. Agora a gente vê na prática acontecendo justamente o contrário. Quero saber a opinião do senhor sobre esses fatos e também como seria uma ida para o PP, uma eventual ida. É, na verdade, Amanda, a gente precisa inverter aí a narrativa. Vai de encontro justamente com aqueles que criticavam o Bolsonaro, dizendo que ele não conseguiria conversar com ninguém. E olha, vejam só, há ministros que são do DEM, Onyx, Tereza Cristina, o Fábio Faria, tinha o Osmar Terra, que era do MDB. Agora o presidente chama um senador de um partido importante que vota com o governo, no caso, o PP. Aqui em São Paulo nós temos o Guilherme de Ritchie, já esteve aqui também, deputado federal. E é um partido importante. Para aprovar as matérias ali no Congresso, nós precisamos de votos. Voto na Câmara Federal e voto no Senado Federal. Então, na verdade, a postura do presidente não vai de encontro com quem ele pregava. Vai de encontro com os críticos que ele tinha. Porque ele conversa com todos, inclusive agora chamando um senador para participar do Ministério. Aqueles que criticavam que ele não tinha articulação, não tinha conversas ali dentro do Senado, está aí um senador que vai, com toda certeza, ajudar aí nessas pautas propositivas para avançar essas agendas no Congresso Nacional. Obrigado. Obrigado.